Olá pessoal, tudo bem com vocês gente? Nesse vídeo eu já estou trazendo para vocês mais uma receitinha caseira incrível que vai deixar o seu cabelo bem alinhado, sem frizz, com muito brilho, muito macio e sedoso Bom gente, eu vou usar essa máscara aqui de progressiva caseira, ela é uma máscara de hidratação intensiva você pode usar a sua máscara de hidratação de sua preferência e adiciona uma quantidade que você sabe que é suficiente para o tamanho do seu cabelo Eu vou adicionar também queratina, você vai colocar uma colher de queratina, essa zampola é super baratinha e você encontra em qualquer supermercado Se você não tiver queratina, você pode fazer com vinagre de maçã, que dá o mesmo resultado Vou adicionar também gente, uma colher de leite de coco O leite de coco vai deixar seu cabelo completamente nutrido, mais macio Vou adicionar também uma colher do soro fisiológico O soro fisiológico tem a função de reduzir o frizz do cabelo, deixando o cabelo bem hidratado Aí você mistura E gente, antes da aplicação, você lava bem os seus cabelos, pode condicionar normalmente Quando você retirar o condicionador, aí você vai fazer a aplicação Eu vou aplicando mecha por mecha, massageando o cabelo Vou deixar essa hidratação agir por 20 minutos E depois você finaliza como de costume E o resultado é incrível, meu cabelo ficou sem frizz, ficou bem hidratado A queratina ajuda muito a reconstruir o cabelo, eu amei essa hidratação caseira Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei Um beijão e até o próximo vídeo